Boa tarde a todos, meu nome é Luciara, eu sou colôndio-óloga de Chatecó, trabalho no Hospital do Oeste, regional do Oeste da cidade. Eu faço parte também da Associação Brasileira de Câncer de Boca e Garganta, que é fechada aqui em Florianópolis, mas nas ações que tem em todo o Brasil. Então a nossa associação, vou falar brevemente, é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que foi multada por pacientes e profissionais, familiares e profissionais que trabalham na área de câncer de cabeça e pescoço. Este ano a gente teve muitas atuações na Esféria Federal, buscando então melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Nós estivemos no Congresso Nacional por duas vezes, onde a gente está lutando então incorporar a língua eletrônica na tabela do SUS, regularizar, então atualizar o valor das próprias traqueosofágicas na tabela do SUS e a sua própria e incluir também no SUS os filtros e adesivos para a realização pulmonar. Estivemos também no Senado, uma audiência sobre a língua eletrônica, incluída no SUS, e tivemos uma audiência com o Ministério da Saúde também. Então, nossas ações estão em todo o Brasil. Nós temos todos, que vamos deixar depois para vocês também, para estar conhecendo um pouquinho mais da associação. A gente vive de colaboração com os associados e através de projetos também, que a gente está buscando a garantia do mundo para conseguir manter então a associação. Este tema que foi dado, então, é um tema bastante relevante na área da economia geológica.